Na verdade é um seminário onde envolve muitas pessoas dirigentes, pessoas do Brasil todo. Então não adianta eu chegar lá e falar de parte técnica, não vai ser o... Eu acho que eu vou ser mais uma pessoa que vamos tentar mostrar o momento que passa o futebol feminino, tudo aquilo que a gente viu fora, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, que a gente viu a forma como eles estão levando muito a sério, e tentar, na verdade, mais mostrar exatamente e conscientizar as pessoas que o Brasil tem potencial para se desenvolver muito. Só que a gente está ainda muito lento nisso. E outra coisa que a gente pode também passar é o porquê da seleção permanente, que algumas pessoas não entenderam bem, né? E a gente vai passar exatamente isso, por que nós optamos pela seleção permanente e a CBF acabou entendendo o nosso pedido, um pedido, inclusive, que tem um grande investimento financeiro, né? Porque não é brincadeira você manter uma seleção permanente o tempo todo. Então a gente também vai tentar conscientizar as pessoas o porquê que a gente optou pela seleção permanente. Eu acho que seria importantíssimo a gente, que as pessoas se conscientizem da importância do futebol feminino, não só pelo esporte em si, mas pela parte cultural, pela parte social, onde muitas meninas poderiam estar praticando esportes, né? Então eu acho que é mais uma modalidade que pode atrair muitas pessoas, muitas mulheres. Então eu acho que seria interessantíssimo que as pessoas que fossem confinadas, que pudessem participar, pelo menos para, se no futuro não vão atuar no campo do futebol feminino, mas pelo menos saber o que acontece no futebol feminino. De repente muita gente que está lá, que nunca trabalhou com isso, pode ter ideias maravilhosas até melhor do que as nossas.